Eu passei por muitos lugares mesmo. Eu estudei em Piracicaba com o mestre Sérgio Bellucco. Com ele eu fazia o chamado V1 Clássico. Foi um momento bem mágico. Como se se abrisse uma janela para um outro mundo. Ele me mostrava alguma coisa e tal. O mestre sempre tinha aquele ar meio misterioso. Ele tinha muitos livros. Livros de música e tal. E eu ficava olhando aquilo lá. Era um mundo a parte assim pra mim. Depois o contato com ele pelo choro. Eu conheci o choro assim mais a fundo. Com ele também. Porque ao mesmo tempo que eu estudava violão. Depois de um ano mais ou menos. Comecei a estudar com ele com 11 anos. E ele percebeu, como eu disse, que eu gostava de quando eu li e tal. Tinha o primeiro contato com o choro e ele começou a me incentivar pra isso. Porque ele tinha um regional de choro. E aí me incentivou e eu passei a tocar nesse regional dele. Então isso foi uma outra vertente assim. Eu devo a ele né. Eu conheci primeiro uns músicos muito legais que tinham crescado. A gente ficou muito amigo com o Marco Abreu. Marcão. Que é um grande saxofonista clarinetista. Gostava muito de choro. Tocava com choro como inglês e jazz também. E ele me levou pra Tatuí uma vez. E aí eu fiz amizade com o seu Jair. Que era professor de viola lá. E passei a fazer a aula lá. Não sei muito tempo. Foi em 93. Fiquei uns 3 anos lá. Uma das vezes lá em Piracicaba apareceu um cara que era um doutor em música. Que era o Marquito. O Marquito Cavalcante. E o Marcão do sax que me falou. Ah vamos lá. Ele vai fazer um seminário de jazz lá. E aí a coisa começou a abrir assim. Na Unicamp eu pude conhecer professores maravilhosos. Ficando muito amigos meus. O Ulisses Rocha. Que era um cara que eu já admirava desde a época de Tatuí. O Sr. Jair falava muito dele. E você chegar assim pro cara que é ser ídolo. Muito interessante. E outros professores também. O Bogô. O Jorge Oscar. Professores. Amigos né. Que me abriram a cabeça. Depois disso eu vim pra São Paulo. E comecei a tocar com o pessoal do Choro. Zé Barbeiro. Mestre Zé Barbeiro. Roberta. Ana Henrique. Marbeiro. Proveta. Aurélia Ribeiro. Toninho Ferraguti. E aí a coisa não parou né. O conhecimento com outros músicos é sempre muito importante. A gente ouvir bastante. E tentar estar junto no momento do possível é importantíssimo. Os caras tocando junto vão vendo ali. E falam assim. Ah como é que você faz isso? Como é que não faz? A música ela já tem dentro de si um ânimo né. Se a gente for lá atrás. E tentar buscar o que que fez com que a gente amasse a coisa da música. O violão. A gente. Todas as vezes que a gente se desanimar. A gente volta ali naquele lugar. Que tá tudo guardadinho ali né. É. A gente tem que voltar ali. Ver. Talvez foi por causa de uma música que a gente ouviu. Ou um documentário. Ou alguém tocando. Então. Isso é sempre importante. Tchau. 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 Tchau.